Nós estamos na Sociedade Ademirante de Orquídeas. Oi, gente. Meu nome já foi dito, né? Sérgio Rangel. Bom, essa planta estava com a Odilon Cunha. Essa é uma das melhores plantas do mato que ele tem, Cattleya labiata. E essa planta hoje está comigo. Isso aqui é o apelido de uma pessoa bem legal que ele colocou na época, que eu não sei quem é, mas ele batizou e ficou essa planta. Vamos subir um pouco aqui. Aí, pronto. A mais recente lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, emitida pelo Ibama, conta com mais de 400 espécies, donde 34 são pertencentes à família das orquidáceas. Uma delas, Cattleya labiata, foi muito considerada a mais bela orquídea brasileira. Óbvio que naquela época era uma verdade, hoje ainda se torna verdade, mas o Brasil está dividido, vamos dizer assim, em dois. Do centro-sul, sudeste ao sul, são valquerianas purpuratas, que são realmente as plantas intermédias. Para cima, realmente é a labiata, nem a granulosa, é a labiata, especificamente labiata. Aqui eu quis só ilustrar. Os habitados de Cattleya labiata estão divididos em três zonas. Zona da Mata, Agreste e Sertão. Zona da Mata, logo após o litoral, é onde a gente tem o maior número de plantas. Depois, o Agreste, onde tem alguma coisinha com a floresta tropical, com média densidade de chuvas, o litoral chove bastante. E o Sertão, que é de floresta seca, onde a gente tem mesmo a Caatinga e realmente fica muito distante. E temos plantas vegetando. Algumas em árvores, em arbustos, são árvores pequenas ou pedras mesmo, mas em pleno sol. Mas isso aí varia muito da região. Varia muito da região. Bom, essas zonas, como aqui, Pernambuco, Paraíba e Alagoas e Sergipe. E já no Ceará, a gente tem ali as áreas serranas, com floresta tropical, chuvosas, próximo ao litoral. Não tem cateleia labiata no Rio Grande do Norte. Não existe, não existe nenhum, nenhum sequer relato de cateleia labiata no Rio Grande do Norte. Como não tem nenhum relato de cateleia granulosa no Ceará. É engraçado isso, não é? É uma troca, eles fizeram uma troca. Então, é o seguinte, as cateleias labiatas, em seus habitados, ocorrem de 400 até 1.000 metros de altura, ao nível do mar. Ficando 50 quilômetros a mais próxima do litoral. E 350 quilômetros é exatamente quando você já está no sertão, naquela área seca que eu falo. A variação de temperatura é de 22 graus, mas média. E a variação normal é de 16 a 30 graus. Por que eu botei 22 graus aqui? Porque no nosso agreste, a temperatura realmente cai no nosso inverno. Então, a gente tem isso aqui no verão e no inverno vai aí para 14 graus. Cidade de Garanhuns, Cidade de Triunfo, Cidade de Gravatá. Desculpa? Serra Azul. Não entendi. Serra Azul. Serra Azul, é, exatamente. E já a umidade relativa do ar de 70% ao longo do ano. Isso aí é o ano inteiro. Faça verão, chova, porque a gente não tem inverno, a gente não tem frio. Inclusive no agreste. Na chuva. No sertão, não. Aí no sertão, aí é um pouquinho mais seco. Certo? Encontramos cateleira labiata nas copas das grandes árvores. Tais como munguba, gameleira, anjico, cajazeira. Isso aí tudo protegido do sol. Essas são as nossas lá de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Já nos ambientes mais secos, na barriguda ou paineira. Uma árvore grande, a gente chama lá de lã de barriguda, aquela semente dela. E elas floram bastante. Eu vou mostrar aqui, ela tanto na seca quanto ela verde, a barriguda. Época de floração começa no final de fevereiro até o final de maio. Tendo como ápice, março e abril. Isso aí é uma realidade. Tanto é que nós temos uma exposição no mês de abril em Pernambuco. E os outros estados seguem esse mês, abril até maio e tal. Os habitados de Pernambuco podem variar nos demais estados. A Casa Lila Labiata ocorre apenas no Nordeste, infelizmente. E aí onde eu digo, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas e Sergipe. Rio Grande do Norte não existe. Piauí não existe. Maranhão nem se fala. Não tem. Na realidade tem, tem. Tem como tem no Brasil inteiro. Por exemplo, você encontra Prostequeia, você encontra Rodriguesia. Isso você encontra. E o lápis? Não. Não. Tem muito cataceto. Muito cataceto. Nós temos dois endêmicos em Pernambuco. Só nasce, só dá em Pernambuco. Que é o uncato e o arietino. São os dois endêmicos da nossa região. Vamos subir um pouquinho mais. Em relação às populações, assim, comparada com a granulosa, ela está mais protegida ou ela também está se acabando também? No estado de Pernambuco, elas são mais protegidas. Porque como elas dão um pouquinho mais distantes, não que no litoral não tenha labiata. Tem. Tanto é que elas vegetam junto com as granulosas. Já mais para o interior do estado, você vai ver que existe uma população mais diferenciada. As granulosas ficam um pouco mais para frente e as labiatas vão... De labiatas em um determinado local. Exatamente. Certo? Bom, a ameaça de extinção ocorre com decréscimo em razão daquelas agressões ao meio ambiente que nós já sabemos, que é a devastação normal, os mateiros, o pessoal com especulação imobiliária. Considera-se possível que muitas orquídeas venham a desaparecer para sempre. Antes mesmo de serem catalogadas. A gente tem uma diversidade muito grande. Mas com o que está acontecendo, pode ser que a gente não saiba nem que aquela orquídea estava ali e ela simplesmente sumiu, desapareceu, ninguém achou coisa parecida. No passado, isso aqui eu gostei de... Eu quis citar isso aqui, que eu já tinha citado antes. No passado, quando a consciência ambiental ainda não se havia disseminado na sociedade, era comum os colecionadores irem ou mandarem pessoas aos habitats periodicamente. Isso é uma realidade. Principalmente o pessoal do sudeste e sul do país. Aquelas pessoas mais abastadas, pessoas com condições mesmo de mandar trazer caminhões cheios de labiatas para cá. Tanto é que a Sauer, a Suspensório, a Emília, tudo saiu de lá. Márcia Regina, que aí tem um problema sério. Isso aí a gente pode conversar posteriormente. A Márcia Regina, na realidade, era uma labiata ameziana simples de boa forma. O que nós vemos por aí foi o Iachita que fez. Então, há uma diferença. E aí a gente pode depois, posteriormente, conversar sobre isso. A história. Ou Iachita, como muitos chamam. Vamos lá. Particularidades. Pode deixar aí. Pode ser simples e espata também é... Pode. Exatamente. Floração em espatas duplas, simples e secas. E, às vezes, sem espata. Nos levando à certeza de uma instabilidade genética. Era isso aqui que eu queria falar bem rápido. A catilha labiata, hoje, ela não é uma planta geneticamente estável. Ela muda. Você pode pegar mil labiatas floridas, tipo, colocar uma do lado da outra que você vai encontrar uma diferença. Não é igual. Ela muda a cor, muda o formato do labelo, muda a sépala, pétala. A variação é muito grande. E ela é inconstante, realmente. Só exatamente por conta disso. Por conta de espatas. Você tem dupla. Algumas tem até tripla, mas eu não citei aqui, que era bom e interessante mostrar isso. Mas as duplas, todo mundo conhece. Já teve planta nossa de florar uma frente, com espata dupla e outra com espata simples. Ah, mas isso é uma característica da Varneri. Não, não é não, hein? Não é não. Esqueço esse negócio porque não é não. Aí, até com espata seca. Espata secou, que você daqui a pouco espera, lá vem um botão lá. Se mexe, está vindo um botão. Então, de acordo, obviamente, não só no habitat, como também em criadouro. Porque no criadouro é onde há a grande diferença. E a gente vai ver mais adiante. Aqui, variação de odor e variação cromática. Isso é muito sério na labiata. Por exemplo, se você pegar uma labiata semi-alba, uma alba, uma rubra, uma tipo, o odor dessas plantas são diferentes. Não é aquele odor característico da planta tipo. Exatamente. Não é. Ele varia, sim. Você pode pegar essas plantas e dar uma olhada. Características raciais próprias em relação à localização geográfica. E não existe parâmetro para julgamento além do visual. Mais um problema nosso. Catilha labiata, ninguém nunca pensou em fazer como fez na Valkyriana. Midi pétalas, sépalas, labelo, planicidade. Tudo. Não existe isso na catilha labiata. Até por conta da sua variação genética. Ela varia muito. Hoje ela flora espetacularmente. No próximo ano ela não vai dar, talvez, aquela flor espetacular. Ou pode dar muito melhor. Então, isso varia muito. No habitat, nem tanto. Mas no cativeiro, sim. Ou no criador. Em termos de variação cromática, do litoral, tem uma diferença? Tem. Tem, sim. Tanto do litoral para o Agreste, como para as do Ceará. Mais escuras? São no Ceará. Todas as plantas escuras, de boa forma, tamanho médio, e flores medianas, e bem formadas, estão no Ceará. Estão no Ceará. Escuras? Escuras. Sempre escuras. Então, mais independente sobre o litoral ou mais do Ceará? Não. É porque no Ceará elas estão mais próximas do litoral. Já as de Pernambuco, há uma variação de acordo com a localização. Então, você vai encontrar plantas mais robustas no litoral e plantas menos robustas no sertão. Porque elas também vegetam em cima de pedras. As mais claras? As mais claras estão para o litoral e as mais escuras continuam para o sertão. De acordo também com a claridade com o sol, de como ela está sendo plantada. Por exemplo, se você pegar uma catelela abeata hoje e cuidá-la em sol pleno ou com um sombrite de 70%, 80%, você vai notar que as folhas vão ficando meio avermelhadas. Se você colocá-la em um local mais sombreado, as folhas ficam sempre verdes. Ela não muda. Isso aí a gente deu uma estudada já nisso aí. São mais de 13 anos estudando essa coloração de folhas e mudança de cor na planta em si. Aqui, eu quis trazer isso aqui pelo seguinte. Vocês estão vendo que tem um cidadão aqui? Pois aqui tem um cidadão. Quase. Olha, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Essa árvore aqui tem mais de 25 metros de altura. Tem lá de árvores aqui em cima. Ele está indo exatamente buscar o abeato. Isso aqui é no nosso litoral. Então, ele é. Exatamente. E sobe sem equipamento nenhum. Vale a pena dizer isso. Acaba caído aqui e já era. Ele sobe para um saco, um facão. 10 reais. Uma toceira, sim. 10 reais. Isso é um absurdo, mas é uma verdade. Olha só. Isso aqui também no estado de Pernambuco. Você vê ela em época de floração. E aqui, se você observar, ela não está protegida. É porque essa foto aqui, aqui não dá para ver direito, mas eu vou deixar esse material, vocês podem ficar, não tem problema nenhum. Essas folhas aqui são mais avermelhadas do que as que estão aqui dentro. Isso é nítido. Isso é nítido. Mas ela é uma planta tipo. Vamos subir um pouco mais. Aqui, eu tirei perto. Olha o tamanho dessa árvore aqui. Isso aqui, a gente está aqui embaixo e, nossa, é um negócio absurdo. E aí, lá em cima, o cara subindo nisso para tirar a planta. Por favor. 10 reais. Olha que floração exuberante aqui no pé de cajá. Olha só. Pode subir. Olha aqui. Isso aqui, a gente teve que puxar um pouco, dar um zoom na planta. Essa aqui também está mais ou menos uns 15 metros. Olha só. Vamos subir mais um pouquinho. Não, não tem problema. Pronto. Aqui, Lumenezes e Odilon Cunha. Olha cá onde eles estavam. Certo? E isso aqui também é no nosso litoral. É em Pernambuco. Na realidade, não é a Grécia. Na zona da mata. Esse era nosso amigo Odilon Cunha. Para quem o conheceu ou quem não o conheceu, está aí Odilon Cunha. Olha que floração. Também na... Esse aqui é uma gameleira. Vamos subir. Aqui já é uma planta mais chegando já no agrécia, finalzinho do agrécia, já começando a ir para o sertão. Pode ver que as árvores são mais baixas. São mais, vamos dizer assim, são mais arbustos na realidade. E elas floram tranquilamente. Você encontra mais baixas mesmo. Então, você consegue chegar lá e pegar aqui... São todas perenes de árvores de folha perene ou tem outras que são de silha? Não. Caduço. Todas perenes. Perenes. Ela caduca, mas só se houve alguma queimação, ou foi queimada, ou alguma praga, ou coisa parecida. Olha o que eu falei. Esse aqui já é no sertão. Olha como a árvore está super seca. E, se vocês observarem, tem plantas aqui. Aqui. Florida. Então, assim... Não. Não, não. Elas ficam até mais avermelhadas. A árvore. Sim, sim, sim. Aí é o sertão. Aqui já é o começo do nosso sertão. Exatamente. Isso aqui é o começo do nosso sertão. Isso aqui é uma fazenda. Aqui é uma região onde a gente encontra, além de labiata aqui nessas matas, certo? Isso aqui é no agreste. Aqui encontramos o fragmento de Sargentiano. E... Muita epidêndro. Muita coisa bem legal aqui nessa região. Que não fazemos questão de não dizer onde está, exatamente para os mateiros não irem buscar essas plantas. Labiata eles sabem. Olha só. Olha que floresta. Olha a braçávula aqui, ó. Dando junto com elas aqui, ó. Você viu essa plantinha bagabinha? Dá em qualquer lugar. Olha essa planta aqui, ó. Como ela é bem armada para ser uma planta do mato. Né? Entendeu? Nós temos que exportar a nossa planta como nordeste. Sim. Isso não é dele. Isso aqui é numa palmeira. Né? Olha lá, florando aí. Vamos subindo. Outra floração exuberante, ó. Isso aqui é num pé de munguba. Vamos subir. Aqui, rapidinho. Floração de cateleia labiata, certo? Em criadouro. Pesquisa realizada pelo professor jornalista orquidófilo e diretor de comunicação da ASEO, Associação Cearense de Orquidófilos, Ítalo Urgel. Esse cidadão, ele é realmente um estudioso. Agora, ele estuda as plantas dentro do orquidário dele, né? Que fica aqui, ó. Na cidade de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Eu quis dar esses dados. Lá é um tabuleiro arenoso com 25 metros ao nível do mar e a 15 quilômetros da costa, em linha reta. Ventos constantes, temperatura média de 23 a 32 graus, isso aqui é o ano, e umidade relativa do ar de 78%. Isso aqui é no Ceará. No Ceará, realmente, as labiatas dão bem mais próximas do litoral e há um, vamos dizer assim, há um trabalho do Ceará muito mais bem feito em cima de labiatas do que o restante do Nordeste. Vamos subir só um pouquinho aqui? Pronto. Suba só um pouquinho mais. Aí. Aqui. O estudo foi realizado de 2003 a 2013, tá? Com 170 plantas da coleção dele. Então, sobe um pouco aqui só para a gente entender o que aqui é pronto. Isso aqui é floração no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, mais junho. E aqui, mais ou menos, a quantidade de plantas que floriram quantas vezes. Por exemplo, ele teve aqui, mais de, vamos botar, 30% das plantas dele floriram o ano inteiro. Cattleya labiatra. Agora, super bem regadas, super bem adubadas, são plantas que estão com sombrite aí de 60%, tá? O clima é altamente favorável, o orquidade dele foi construído, né? De acordo com os parâmetros de localização, vento, sol, tudo. Então, a planta realmente, aqui a gente desmistifica realmente que a planta, aquela abeata, não flora em determinado período. Ela flora, sim, um ano inteiro em cativeiro. Tanto é que no habitat também pode acontecer isso, que nós temos uma planta chamada lexá, um híbrido natural entre granulosa e labiatra. Eu vou mostrar a foto dela. Não tem um híbrido com labiatra com a 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 nós não temos isso. No habitat, não. Infelizmente, não. Vamos subir mais um pouquinho aqui. Aqui. Pronto. Em 2016, certo, houve uma mudança. Está aqui. Pronto. Essa é a floração dela em 2016. Aqui, eu quis mostrar esse gráfico porque ele mudou totalmente. Se vocês observarem, o mês de janeiro lá tinha florado bastante, né? Então, florou em fevereiro, deu uma queda em março, abril, onde seria o pico da floração. e o restante praticamente que permaneceu. Mas aí aqui, eu trouxe isso que é em 60 plantas floridas, em 170 plantas floridas. Sobe um pouco mais. Aqui, De janeiro a dezembro, quantidade das plantas que floresceram, né? Então, ele, 22 plantas, vamos pegar a menor aqui, de 5, não a de 2, mas essa de 5, ela florou o ano inteiro. Ela teve floração o ano inteiro. É isso que ele quer mostrar nesse trabalho que ele faz. A mudança foi ocasionada pelo aumento de chuvas. Então, a temperatura mudou, tudo foi mudando. E diminuiu a floração? Diminuiu. Para ele, diminuiu. um detalhe, o cara que pega uma planta, começa a medir ela, 10 anos, ele não cortou essa planta, ele deixou inteira, deixou inteira. Essa planta caiu. Eu imagino o tamanho da toceira que ficou. Não, aí é que você se engana. Na realidade, a catelela abeata, quando ela está no cativeiro, ela cresce mais devagar, vamos dizer assim, na nossa região, do que ela no habitat. Porque ele tem um controle muito grande sobre essas plantas. Ele, as minhas já estariam todas entorceradas. Mas em 10 anos, ele fez muita planta, ele doou muita planta, ele faz um trabalho bem diferenciado em relação à coisa. É, mas a média, a média de bulbos, a média de bulbos dele, das plantas dele, são de 20 bulbos por planta. É a média. São realmente plantas bem grandes. Vamos subir? ali eu estava só falando sobre ele. E aqui vem as fotografias, né? Essa é a catelela abeata. Não, essa é a mimi de Odiloncunha. Isso. Essa planta está viva, está comigo. Essa é uma mesiana que veio do mato. Essa, para mim, é a melhor mesiana até hoje encontrada. essa aqui. Essa planta está viva. Está comigo? Vamos subir. Essa. com certeza. Essa aqui é a famosa catelela abeata brenandiana, que foi uma homenagem a Brenan, nosso escultor, lá em Pernambuco, Francisco Brenan. Exatamente. Só um minutinho, segura essa planta aqui rapidinho. Essa planta aqui, só para conhecimento, isso aqui não é vírus, que foi mandado fazer todo um trabalho, tanto é que ela foi registrada, ela é, ela existe, ela está registrada, só que essa planta aqui foi uma das roubadas. Tem uma parte dela na Inglaterra, que foi trocada por um borijinho na Alba, uma parte de um bulbo, não sei se sobreviveu, com o verdadeiro dono, que foi o Carlos Jorge que conseguiu essa planta, e a maior parte dela, que eram oito bulbos, não. O tubo do labrado era bem fino, né? É, bem fino. Pode observar. Ela em si, aqui é só o colorido, que a gente pensou que fosse virótica, mas não é. Vamos subir? Aqui uma comparação de uma planta tipo com uma planta que nós chamamos de Vinicolor. Isso aqui chama de Vinicolor. Por conta desse labelo aqui, é cor de vinho tinto mesmo. Eu vou mandar uma planta dessa para um amigo meu, e ele vai, quando florar, vai mostrar. Agora ela não tem forma. Parece uma Varneri, só que Varneri e Labiatra para mim é a mesma coisa. É bom, é a minha opinião. Olha ela aqui, olha que labelo. E ela não é branca, ela é rosada, é um rosa bem claro. Essa planta, também era de Odilon Cunha, era uma Labiatra variegata. Natiza. Era Natiza. Sumiu. Também foi roubada. Ela era uma Labiatra variegata. Essa planta é uma rubra, também do mato. Essa planta é minha. Essa aqui foi, eu peguei do mateiro chamado Pelé. Essa planta está comigo. Outra planta, uma com cola, mas sem forma, mas muito legal. Vamos dar uma subidinha. Uma semi-alba, aliás, uma cerulha que diga. Também do mato. Essa planta é do tamanho da minha mão. A flor dela. Essa plantinha aqui. Depois eu vou mostrar uma coisa para você, viu Priscila? Essa é uma planta tipo, também, olha. Olha a armação dessa planta. Então assim, largura de pétala e tal, um bom labelo. Planta do mato. Isso aqui foi tudo do mato. Vamos subir. Outra planta com cola, mas aí a gente fala, será que é com cola? Olha o que ela tem aqui no meio. Há uma variação. Quando vocês verem de perto, vocês vão visualizar o que eu quero dizer. Essa planta era do Adilon, uma planta alba muito boa. Essa planta também foi do mato. Hoje é super raro você encontrar uma planta dessa aqui, uma semi-alba no mato. Você encontra alba, muita. Mas semi-alba, não. Não floresta sempre branquinha ou defeitação de cidade? Sempre, 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 sempre. Olha essa com cola. Também foi do Adilon. Aqui eu trouxe apenas por uma curiosidade. Olha só como ela divide. O que se chama oculata? Não seria oculata aqui. A oculata seria o seguinte, é o labelo cheio e dois olhos brancos. Ah, isso aqui é gíria. Não. Cateleia, labiata, oculata, ela tem dois olhos brancos. Tem. Dois olhos brancos. Eu acho que eu trouxe uma delas, mas se não, eu mando para você. Vamos subir? Olha que coincidência aqui. Isso aqui é próximo a um habitat, tá? Isso aqui é uma granulosa em cima de um telhado. Ou uma labiata em cima de um telhado. E está espatada, vai florar em breve. Aí eu trouxe algumas coisas. Isso aqui é uma varmigia eugênica, também é nossa, dá em todo o Nordeste. Aqui uma vanila. Vamos subindo. Olha ela vegetando lá no pé de Dendê. Aqui é o nosso sargentiano, o Fragmipério em situ. Olha ele aqui de novo. Olha a planta aqui, muito bonita. Esse é o nosso cirtopódio flavo, que dá em pedra mesmo. Esse aqui é em pedra e tem braçávola, tem tudo. Aqui é um eulofia alta. Tem. Dá no Brasil inteiro, eu acho. O cinabarino, na África e também deve ter muita coisa. Os grandes continentes foram unidos. Isso. Cinabarino, tem muitos cinabarinos e alguns outros bem diferentes que a gente não sabe nem o nome. Aqui o híbrido que eu falei, que é granulosa com labiata, que é o lequizar. É. Aqui é uma polistá que é concreta, dá no todo o nosso Nordeste. No Brasil também deve dar. Aqui é uma notília, lirata, também dá no nosso Nordeste. O perfume dessa planta é maravilhoso. O perfume dessa planta. São a Rodriguesi. Essa é a nossa e vamos subir um pouquinho aqui. E essa aqui é a Baianenses. Há uma diferença entre uma e outra. Agora mudou de nome? Fui para a Rodriguesi, a Anão, o Fragas. Fragas, é. Ela deram uma mudança em tudo. Hoje é tudo catiléia, não tem mais esse negócio de lélia e tal. Mas vamos subir. Aqui é uma floração do Tricocentro Ceboleta, o antigo Oncílio Ceboleta. Olha ele aqui. Isso aqui é em cito. Só para observar, vocês estão vendo que ele não é caído. Não, é exatamente. Ele é para cima. A planta mais chata que existe é o Epistéphium lucidum. Essa planta, se você observa essa planta ao vivo e a cores é a coisa mais linda do mundo. É terrestre. É terrestre. É uma das plantas mais bonitas que eu já vi é a flor disso aqui. Esse cativeiro nosso. É... Oi? A durabilidade. Mais ou menos 20 dias de floração. Esse é o mais ou menos 20 dias de floração. Aqui, isso aqui é a Oncidioides que dá muito na nossa região. Essa planta foi encontrada pelo Jefferson Ribeiro que é um orquidófilo também mas de lá de coisa mas ela é alba ou áurea. A gente ainda não sabe. Isso aqui não está nem classificado. Eu trouxe por permissão dele. Aqui a nossa megalanta. Olha ele de novo aqui. O Oncidio aqui. A megalanta aqui. Ela em árvore. Não em pedra. em pedra e em árvore. Nas duas. De merandra imaginata. Essa aqui é minha. Essa eu faço questão. Essa aqui é minha. Olha aqui. A floração. Ela é em situ também aqui mas não a alba. Essa é a tipo. Aqui é o nosso cataceto um cato. Também dando em palmeira. Olha ele aqui. Ele é endêmico de Pernambuco. Não existe em outro lugar. Gente, isso dá uma forma de... É parecido. É igualzinho. Eu trago para vocês. É parecido. Não é. Sinto muito mais de mim. Esse é o ariete. Não é o arietino. Olha a variação do tipo para o... para um outro... de uma outra coloração que também não está ainda registrado. Isso aqui não está registrado. Isso aqui eu quis trazer coisas da Bahia. A metastoglossa da Bahia. Olha ela florando lá em situ. Ou florando não. Vegetando. Olha só. Também árvore. Sol intenso. Sol intenso e não queima folha. Olha ela já embaixo de árvores. Olha aqui de novo. Aqui é uma aclande em habitat. Também na Bahia. Olha a aclande na Bahia. Também em sol pleno. Mais aclande na Bahia. Isso aqui é o que estão fazendo hoje na Bahia. Acabando. Essa foi a aclande albina que eu falei. Ou alba. Que essa planta foi encontrada no sul da Bahia. Essa planta está comigo. Essa planta é minha. Martins. Sim. Acabou. Obrigado, gente. O que eu queria trazer para vocês era isso. Era o que a gente tem pode, deve. Pode. ir no final. O que eu queria agradecer a presidência? Não, primeiro eu queria agradecer a presidência e o povo de bolsa. Não, eu queria agradecer a presidência. E a gente tem a presidência e a sociedade e a gente tem a presidência. O chefe perturbado também. Ele não vai querer muita coisa. Vai fazer... Não vai fazer... Dá para melhorar essa casa? Não vai fazer... Sim. Dá para melhorar essa casa. Dá para melhorar essa casa. Não vai fazer mal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto